PNT entrega a lista motorizada ilegal, Rihun Sanol Reis, para o Ministério do Transporte e Telecomunicação, ou de reta em documentos. Polícia Nacional Timor-Leste, TeleRússia e Polícia do Departamento do Trânsito e Segurança da Rua da Via Nacional, entrega a lista motorizada ilegal, Rihun Sanol Reis, para a Direção Nacional de Transporte e Comunicação, do NEM motorizada, Sirane, Bihun Sanol Reis, documentos legais. Mãe bem-mô-lo que processa documentos, selou-re-ou-lugba, conselho-ministro, ou de reta na aprovação. Mãe bem-mô-lo, a superintendente e assistente Luís da Costa Russo motorizada na Insira, a Tulavela utiliza a circulação onde contra a lei cor e a estrada. Sim, a Polícia do Departamento do Trânsito Nacional, Lori, documentos registro, apresenta a Bihun Sanol Reis, para a Direção Nacional de Transporte e Comunicação, a Tulavela utiliza a circulação, para a lista de Riracné, Lori, Bihun Sanol Reis, para a Direção Nacional de Transporte e Comunicação, onde conjuntamente o Ministério da Rua Gatoulo, a Tulavela assina a moto, para a Tulavela fundamenta o motor de Riracné, despais o mais, depois a Tulavela forfila a falha, e a competência, o Ministério do Céu, nomeadamente, por exemplo, a reação alfândega, a Tulavela exerce a função para a Direção Nacional de Transporte e Comunicação. a Tulavela registro, a Tulavela chequei o sistema, quando ia, e me selo, se eu não faço. Agora, a Tulavela evita, não é? Dê que eu, para a Câmara que é fato, para o de Riracné, decisões, o Ministério da Rua Gatoulo exerce a função, depois, e, depois, a Tulavela retou a carta, a Tulavela documentos, o motor ou a carreta da Rua Gatoulo. Antes, o Ministério do Transporte e Comunicação, Miguel Manetelo, foi autorização da Polícia, Trânsito e Segurança da Rua Gatoulo Nacional, onde ela registra a samba motorizada, a Sireneber, a Tama, a Rússia, fronteira terrestre, a lei de documentos, no Né, a Tulavela facilita, atuíra o processo, o de reta, documentos legal. João Carlos, Giamen.